Pou! Como é que é pessoal? Daqui é o Miliomar, olha só o cenário. Hoje vou explicar uma estratégia que ando a usar já há algum tempo. É a estratégia que uso para dar entradas. Tem alguma análise técnica, tem alguns indicadores, tem muitas emas. E isto é fácil. Estão a ver esta linha branca aqui. E esta linha branca é uma EMA 200. Tudo o que estiver abaixo vou procurar vendas. Tudo o que estiver acima vou procurar compras, colos e vendas. Tenho aqui 3 EMAs mais pequenas que vai decidir o movimento. E aqui vocês vão se focar se ela estiver a apontar para cima. É uma ajuda que vocês vão comprar. Se ela estiver a apontar para baixo, vocês vão vender. Há momentos que é contraditório e aí vocês não entram. Tenho esta linha amarela, que é uma EMA 100. De vez em quando o preço vem aqui bater muitas vezes. Quando eu bato também é uma ajuda para mim. Mas isto é pessoal, eu gosto de a ter cá. Vem aqui velas de 1 minuto. Habilita o temporizador. O tempo, 3 minutos. M3. Dependendo do mercado, às vezes pode ser M5. 5 minutos. Mas eu vou andar aqui no M3. Aqui é onde vocês metem o vosso investimento. Estive aqui já a fazer. Tenho aqui alguns lucros. Vou dar aqui alguns exemplos. Está acima do preço. Tenho aqui este Stochastic. Stochastic 533. Já vou explicar como é que vocês lá vão. Acima do preço. Stochastic. Está sobrevendido. A começar a comprar. Sempre que ela passa esta linha. Onde vocês entram. O que é que vocês entram aqui? Ok. 3, 5 minutos. Aqui também. 3, 5 minutos. 3, 5 minutos. 3, 5 minutos. Por exemplo. Este aqui. Espetacular. 3 minutos. Win. 3 minutos. Win. 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 Para vender. A mesma coisa. Deixe-me ver aqui umas oportunidades. O que é que há aqui de boas oportunidades. Eu gosto que ela esteja sempre cá em cima e depois comece a descer. Quero win. 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 Ok. Vocês veem aqui os indicadores. Escolhe as médias móveis. Escolhe as médias móveis. Eu tenho 5. EMA 200. Que é esta branca. 4. 4. Pixels. Dorsura. Dorsura. Ok. As pequeninas. EMA 9. EMA 13. EMA 21. Depois esta é que eu gosto de ter em macém. Stochastic, vem aqui, o oscilador stochastic, o stochastic oscillator. Carregam em cima, vem aqui ao lápis, aqui tinha outro número, vocês metem 5. O resto deixem como está. E depois é só vir à procura dos sinais. Vou procurar aqui, compras, compras, compras. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Comprei, comprei. Deixa eu ver aqui vendas. Vendas, 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 vendas. Aqui uma vendinha, vendi. 3 minutos, 1, 2, 3, win. O que é que vocês entrem aqui? Quando ela passa esta linha verde, é onde vocês entram. Ok? Vou começar a descer. Vamos ver aqui outro exemplo. Se vocês quiserem comprar, ok, mas isto é mais fiável, se estiver abaixo vocês vendem, se estiver acima vocês compram, tem que acompanhar a tendência, tendência de subida, ok. Comprei, 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 vendas, apesar dela estar aqui, mostra o que é que sempre venha aqui acima e depois deixa, bom, vou dar aqui alguns exemplos e já volto. Vamos ver, se ela for lá acima e cruzar, vou carregar no put. Tchau. 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 e é só guardar Tracei aqui umas linhas de suporte e resistência Digamos que foi um bom win Vou procurar aqui outra entrada Tchau Está a bater ali na linha amarela Aqui também Vou arriscar Tendência de subida Estava super vendido Começou a comprar 22 minutos E foi novo win Tudo bem pessoal Se quiserem aderir ao meu grupo de entradas O meu grupo de VIP Gold Têm em baixo o link para entrarem Façam o vosso perfil Criem a vossa conta Carreguem Têm a conta DEM Com 10 mil dólares para vocês treinarem à vontade Têm também o meu grupo público em baixo Para tirarem dúvidas Também o meu Telegram pessoal O meu Instagram Estão à vontade O grupo criptomoedas O grupo criptomoedas também Entrem em tudo É tudo gratuito sem mensalidades Estão à vontade E treinem esta estratégia É muito boa Tenha mais vídeos com outras estratégias Quem não souber operar Ou mexer aqui no Pocket Tem outros vídeos aí Como carregar a conta Como mexer no Pocket Onde é que estão os indicadores Onde é que estás tudo Está aí tudo discriminado Podem começar A treinar E a lucrar Claro Então vai pessoal Até a próxima